Você que vai viajar com a sua moto, eu quero que você preste muita atenção porque tem alguns ajustes e também alguns cuidados muito importantes tanto pra quem pilota quanto pra quem viaja junto e quem vai dar todas essas orientações pra gente é o Carlos Beto que ele é instrutor de pilotagem defensiva não é só pôr o capacete e sair pilotando não, né Carlos? Não, não é. Até eu dou as seguintes orientações não somente para a estrada mas principalmente pra dentro da cidade aonde existem detalhes para a pilotagem de uma moto desde o posicionamento em cima da moto ao posicionamento da moto na pista como também algumas questões relacionadas ao piloto como direcionamento do olhar, qual a postura que ele está correta para o momento da emergência que é o momento mais que ele precisa saber o que fazer então nós temos todas essas dicas que nós ministramos em um treinamento. Qual que é a primeira que a gente já pode dar de dica para o pessoal de casa? Bom, para esse modelo de motocicleta eu diria que é importante principalmente se acentuar corretamente no centro de gravidade da moto nesse momento o posicionamento do banco é super importante o piloto saber que está acentando ele corretamente no centro de gravidade da moto o que é o centro de gravidade? É a definição do peso do piloto com o peso do motor e isso faz toda a diferença para que ele domine a motocicleta e não a motocicleta domine ele Beto, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma frenagem de emergência o que acontece? Bem, hoje é comum você presenciar nos motociclistas a utilização muitas vezes de um dedo ou de dois ou de três quando o correto são quatro dedos nem um, nem dois, nem três sim quatro Aqui você fala? Exatamente Toda luva tem uma parte porosa então observe que quando você está acelerando a motocicleta e você busca com um dedo, você não zera o acelerador então é aquela parada acelerada e ao mesmo tempo não contribui para a parada da motocicleta e ao mesmo tempo não tem força o suficiente para toda uma pressão exercida sobre o sistema do peso da moto, do peso do piloto, do peso do passageiro que reage aqui no manete Ok, então com dois dedos também não com três não mas quando eu busco com quatro dedos observe que eu zero o acelerador automaticamente busco com o maior de todos e o menor de todos distribui a força na mão e eu tenho uma parada firme claro que isso vai depender de um pneu em bom estado calibrado corretamente alguns detalhes que são acessórios mas os quatro dedos é fundamental por isso essa bolinha no manete para nunca escapar o dedinho dica importante aí para a parada da motocicleta em caso de emergência E o passageiro que está levemente mais alto aqui também tem um motivo Se você fizer um comparativo com as motocicletas antigas o passageiro hoje está numa posição privilegiada ele subiu com relação ao piloto para que? A parte mais pesada do corpo é a cabeça então muitas vezes o passageiro quer estar de olho no que está acontecendo e precisa estar de olho no que está acontecendo na direção do piloto então é fundamental que ele tenha também a sua visão bem definida e por isso tanto a pedaleira quanto o banco subiram com relação ao piloto o que facilita também o passageiro pressionar a cintura do piloto para que os dois se tornem um só e fique melhor para o piloto em questões de parada de emergência de postura de curva e de conduta da motocicleta por completo A gente sabe que quando o pessoal vem viajar às vezes dá aquela vontade de acelerar um pouquinho mais o que você recomenda? Eu recomendo que hoje o que está faltando o que precisa ter é o equilíbrio para você lidar com a facilidade e a liberdade que a moto te oferece quando você tem o equilíbrio você sabe usar sabe dosar sabe aproveitar e sabe curtir a motocicleta a distância é fundamental só para você ter uma ideia nós temos um tempo de reação do nosso cérebro que é 0,8 milésimo de segundo andando a 50 por hora eu percorro 7 metros e tenho tempo de perceber e de reagir cérebro, órgãos então esse tempo é tudo muito rápido para isso eu tenho que estar treinado instruído para que tudo seja automático mas esse automático eu tenho que entender que vai ser automático que no dia a dia eu cultivo então eu preciso cultivar no meu dia a dia bons costumes para ser automático no momento da emergência tanto dentro da cidade quanto nas estradas tomem cuidado divirtam-se enquanto piloto enquanto estão com as suas motos mas sempre pensando na segurança em primeiro lugar dicas importantes para você que vai viajar agora nesse período de férias aqui em Maringá e na nossa região eu tenho